Este bolo maravilhoso, low carb de frutas vermelhas, limão e brownie, é isso? É. Show, hein, gente? Carol Trevisan, seja muito bem-vinda. Obrigada. Uma alegria te receber. Olha o que eu ganhei de presente da Carol hoje, gente. Olha que coisa mais linda. Quem mostra aqui? Lindo. Eu fiquei apaixonada pelo presente que ela me deu. Olha lá. É um C de Cláudia. E de Caroline. E de Caroline. Eu ainda falei de Carolina, né? Tem gente lá em casa que vai querer emprestado. Vai? Eu vou pensar, hein, Carol? Vou pensar. Carol, antes de começar a receita, eu quero te dar os parabéns. Obrigada. Você montou? Mas tão lindo esse cantinho aqui. Eu fiquei apaixonada. Olha que detalhes diferentes. Um cantinho especial em ritmo de Natal. Ficou muito lindo. Parabéns pelo capricho. É assim que a gente deve montar na nossa casa, viu? Do nosso jeito, mas com amor, com carinho, né? Às vezes você não precisa nem gastar dinheiro. Tem lá uma florzinha no quintal? Vai lá, monta um vazinho, deixa a mesa bonita, gostosa, para oferecer para os seus tudo com capricho. Certo? Certo. Então vamos aprender a fazer essa torta. Essa torta é uma torta low carb, né? Não é uma torta light. Ela tem uma quantidade maior de gordura e pouco carboidrato. Tá. Então é específica para quem está reduzindo a quantidade de carboidrato e está querendo perder peso, reduzindo a quantidade de carboidrato. Porque ela tem chantilly, tem manteiga, então ela tem uma quantidade de gordura maior. Tá. Tá? Só expliquei isso porque às vezes as pessoas acham que é low carb e pode comer à vontade. E não é bem assim. E não é assim. Certo? Esse bolo mousse, ele é dividido em camadas. Então a gente vai fazer por etapas. Primeiro o brownie e depois a gente faz os dois mousses. Tá. Para o brownie a gente vai usar quatro ovos. Legal que a gente já está aprendendo a fazer um brownie, né? E pode usar o brownie sozinho. Se não quiser usar ele como parte do bolo, pode consumi-lo sozinho. Pode usar sozinho, tá joia. Como ela é low carb, a gente está usando xilitol, que é um tipo de adoçante. E stevia, que também é outro tipo de adoçante. Perfeito. Aí uma dica de um brownie low carb. Olha lá, a Carol tem um amigo que vende brownie. Como é que chama, Carol? O Aui? O Aui. Rafael Aui. Olha lá, ele vende brownie, aprende a fazer esse brownie do bem aqui. Um brownie fit fica melhor ainda. Você incrementa aí suas receitas, pode sair vendendo brownie fit. Pode colocar nozes, se quiser. Esse aqui não tem nozes, mas se quiser pode colocar nozes. Pegou, Aui? Aproveita. Nós vamos bater o adoçante com os ovos. Joia. Muito bem. Nós vamos bater para ficar com ar, para entrarzinho e ficar mais aerado. Perceber o que está espumando, aerado. Exatamente, parou. Tá bom. Aqui já está derretido. Nós vamos colocar o chocolate meio amargo. Tá, então por enquanto foi xilitol com ovo. Xilitol com ovo. Agora chocolate, 70% cacau. 70% cacau. Ai, Carol, deixa eu te aproveitar aqui. A Carol é nutricionista maravilhosa. Eu conheço muitas nutricionistas. Ela é uma das que eu vejo que mais estuda, assim, sem parar. Ela está sempre buscando informações novas. Qual é a diferença, se é que existe, do chocolate meio amargo, aquele que a gente encontra no supermercado, que não fala quanto de cacau tem, que eu fico desesperada procurando a embalagem, para aquele que está lá escancarado, 70% cacau. Quando a gente define que um chocolate é 70% cacau, 80% cacau, significa que 70% dele é cacau e os outros 30% são gordura e açúcar. Tá. Então, se ele é 70% cacau, ele tem um percentual menor de açúcar e gordura, que poderia ser a manteiga de cacau também. E o meio amargo ou amargo? O meio amargo, ele deve ter menos, ele tem menos do que 70%. Então, por exemplo, ele deve ser em torno de 50%, 55% cacau e o restante, os outros 45%, açúcar e gordura. Então, ele vai ter mais açúcar e mais gordura adicionada. E o amargo? O amargo também, ele não tem 70%, ele vai ter menos. Mas ele é amargo porque ele não tem, ele não é, ele não tem tanto açúcar, ele tem menos açúcar. Entendi. Desculpa, mais açúcar. Mas não significa que tem a porcentagem de cacau que seria o ideal. Em 70%. Então, não adianta a gente comprar achando que está fazendo bom negócio, o meio amargo ou amargo. Tem que ser o que está escrito ali, 70% de cacau. Exatamente, o meio amargo, ele vai ter mais açúcar e não vai ter o percentual de 70% de cacau. Ele vai ter menos do que 70% e mais açúcar e gordura. Então, para quem está fazendo uma dieta restritiva de açúcar, evitar mesmo esse meio amargo, o amargo. Sim, o ideal seria o 70%, 70%, 80%, temos 85%, tem 90%, só que o 90%, como ele tem só 10% de açúcar, deve dar para comer, né? Ele é bem amargo, ele amarra na boca. Ah, esse eu não gosto. O de 70% de cacau eu adoro, viu? Eu acostumei. Vamos lá, vamos trabalhar. Colocamos o chocolate 70% de cacau. Tem chocolate 70% de cacau que não tem adição de açúcar. Ao invés de açúcar, ele tem gordura e adoçantes. Então, fica a critério de quem for preparar o brownie. Colocamos a manteiga. Vou passar a quantidade certinha para você já ir anotando. São quatro ovos, um quarto do copo de xilitol. Aqui eu estou colocando a essência de baunilha. Pode ser aquela que a gente compra em vidrinho ou pode ser a que vem em tipo um palitinho, como se fosse a canela. 200 gramas de chocolate amargo, uma colherinha de café de baunilha, 200 gramas de manteiga e agora? Agora é o whey protein. São 15 gramas de whey protein. O whey protein é um suplemento muito usado por quem pratica atividade física. É a proteína do soro do leite. E a gente coloca aqui para deixar o brownie mais proteico. Então, ele vai ter uma quantidade de proteína que tem aminoácidos que são importantes para quem pratica atividade física, que é aumentar a musculatura. Eu poderia falar que esse é um brownie cetogênico? Sim, porque ele é low carb, é para quem faz dieta cetogênica. Legal. É que as dietas cetogênicas, elas têm quantidade de carboidratos calculadas especificamente para o objetivo da pessoa. Então, ela poderia entrar numa dieta cetogênica. Tá? Nós vamos bater de novo. Vai virar a massa. A massa tá pronta. Tá prontinha. O que nós vamos fazer? Pegar uma forma de aro removível. Como que unta? Com manteiga e coco ralado. Porque como é low carb, nós não vamos colocar farinha. Então, é manteiga, do mesmo jeito que a gente unta bolo normal e o coco ralado. Tá? E daí nós vamos... Forno pré-aquecido já. Forno pré-aquecido. Deixa eu tirar essa pá aqui para não ficar me engano. Por favor. Obrigada. Nós vamos colocar na forma. Então, são quatro ovos, um quarto de copo de xilitol, uma pitadinha, se quiser, de stevia, 200 gramas de chocolate amargo, uma colher de chá de essência de baunilha, 200 gramas de manteiga, uma pitadinha de sal e 15 gramas de whey protein. Fácil. Vamos levar. Bate, leva ao forno. Vamos levar ao forno. De 20 a 30 minutos, ele vai ficar no meio mais molinho, tá? Então, ele vai ficar seco, mas mais molinho. Mais úmido no meio do brownie. E agora a gente vai passar para o mousse de frutas vermelhas. Carol já trouxe um prontinho para depois a gente fazer a montagem. Mas o mousse... Você vai usar a batedeira nesse? Não. Não? Pode tirar? Então, vamos aprender a fazer esse mousse aqui. Dá mais espaço, porque a nossa casa é grande. É uma cozinha enorme, né? Mas isso um dia vai ser, viu, gente? Um dia vai ser uma cozinha grande, com uma plateia. O que nós vamos fazer? O mousse de... Nós vamos fazer dois mousses. O de frutas vermelhas e o de limão. O de frutas vermelhas. O que nós vamos fazer? Primeiramente, pegar as frutas vermelhas que estão em pedaço e com semente, colocar numa peneira. Tá. E vamos peneirar com a colher. Essas frutas são congeladas ou tem que ser frescas? Pode ser congelada ou fresca. Fresca é melhor, né? Mas pode ser aquelas que a gente encontra congelada. E daí, com a colher, a gente vai apertar pra deixar essas sementinhas aqui, pra não ir pro mousse, tá? E daí, vai virar um líquido, que é esse aqui. Igualzinho a esse aqui. Que nós vamos levar pra panela. Tá. Junto com o xilitol, que vai adoçar esse mousse. E daí, nós vamos mexer. Tá ligado? Ainda não, né? A gente liga aqui. Enquanto isso, anota o contato da Carol Trevisan. E segue ela lá no Insta. É caroline trevisan, com S. No Face, é caroline trevisan, nutricionista. Segue lá. Ou tem o site www.carolinetrevisan.com.br. Olha lá que show. Fazendo mousse de frutas vermelhas. Vamos deixar esquentar. Tá. Depois que tiver já apurado um pouquinho, não precisa deixar muito. É só pro adoçante e as frutas vermelhas incorporarem. Nós vamos colocar o iogurte. É o iogurte grego. Tá. 200 ml de iogurte grego. Então, são 300 gramas de frutas vermelhas, com meio copo de xilitol, 200 ml de iogurte grego. E aqui é o creme de leite batido, que vai virar um chantilly. Tá, que é 100 ml de creme de leite fresco. É, o fresco. É aquele que nós encontramos em garrafinha. Bate pra virar chantilly. Vai misturar. Saindo mousse lindo. Vou te dar um boi, hein, Daniel? Nesta panela maravilhosa, Fridge Gold! Mas ela é boa mesmo. E vamos colocar a gelatina incolor. Tá. Que ela tem que estar diluída em água. Esquenta um pouquinho no micro-ondas, não pode deixar ferver. Essa? Essa aqui, ó. Ela já tá diluída? Ela não está diluída ainda, porque a gente ia esquentar aqui. Quer que eu faça isso pra você agora? Não precisa. Não? Vai faltar água. É? Então tá. E daí a gente não pode deixar ferver, porque senão ele não vai gelatinizar, né? Porque se esquenta muito, perde o poder de gelatinização. Então a gente vai colocar ela depois de diluída, junto com esse mousse, pra que ele endureça junto com o bolo. Tá. Tá pronto o mousse de framboesa. Tá jóia. De framboesa não, de frutas vermelhas. Daí nós vamos passar pro mousse de limão. O mousse de limão é praticamente a mesma coisa, só que... Mas aqui a gente tem que chegar e dar no ponto? Não. Vai deixar molinho, porque ele vai ficar no ponto quando for pra geladeira. Tá, tá. Tá? Não ferve nem nada. Não ferve. Deixou apurar um pouquinho as frutas vermelhas com o adoçante, desliga, acrescenta o iogurte, o chantilly e a gelatina. Ah, tá. Desliga, tira da panela. Exato. A fruta vermelha na panela é só pra diluir um pouquinho do adoçante. Exato. Legal. E deixa aqui, tá descansando, tá? O mousse de limão é a mesma coisa. O suco de limão vai dar mais ou menos três limões, tá? Colocar o adoçante e aí nós vamos misturar pra incorporar esse adoçante ao suco de limão. Depois que incorporou o suco de limão com o adoçante, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos com o mousse de frutas vermelhas. Aham. Colocar o iogurte e o chantilly. Ah, olha que legal esse mousse. Então dá pra gente fazer de vários sabores. Sim. Eu coloco o iogurte, o chantilly e um pouquinho de gelatina. E a base do que você quiser fazer. Pode fazer de maracujá e frutas vermelhas, se quiser. Legal. Colocaria o suco de maracujá no lugar. E daí nós vamos misturar. E nesse aqui, colocar também a gelatina diluída. Desliga o fogo e deixa descansar. Então ficaram prontos os dois mousses. E o brownie. E o brownie. Que no parque de mágica já saiu do fogo. Que já saiu, já ficou pronto. Rapidinho. Vamos cortar o brownie ao meio. Como eu disse, ele vai ficar molinho no centro. Aham. Vamos cortar o meio e colocar na mesma forma, que é a forma removível. Tá. Com os recheios prontos, a gente vai fazer uma camada de brownie. Aí nós vamos colocar uma camada de... Mousse. Mousse. Ah, eu acabei esquecendo. Aqui também vai a hortelã. No mousse de limão. A gente coloca aqui. Nossa, vai ficar bom, hein, gente? Hortelã picadinho no mousse de limão. Nós colocamos aqui o mousse de limão. Tá. Vai pegar a outra camada do bolo que a gente cortou. Ele fica bem molinho. Se quebrar, é só ir encaixando aqui. Tá. Então, a gente vai colocando e vai fazendo mais uma camada. Uhum. Nós vamos cobrir todo o mousse, tá? Com o brownie. E depois a gente coloca a mousse de frutas vermelhas por cima. Fica linda essa sobremesa, hein? Ai, que delícia. Cobre e vai cobrir tudo aqui. Ah. E vai colocar na geladeira cinco horas. Ele tem que ficar bastante tempo na geladeira pra que endureça e fique desse jeitinho que ficou. E aí depois vai desenformar. Por cima, eu fiz uma calda de frutas vermelhas com o xilitol. Como que faz? Pega as frutas vermelhas, coloca na panela um pouquinho de água e xilitol a gosto. Se gosta mais doce, coloca mais. Se gosta menos doce, coloca menos. E daí vira essa calda que coloca por cima pra acompanhar o bolo mousse. Coisa linda. Lindo, lindo, lindo. Quero provar. Tô com desejo. Quem não tá, né? Posso desligar aqui? Pode, pode. Gente. Nós esquecemos. Coisa mais linda que tá essa receita. Olha que torta. Cara de Natal, não é? E cara de Natal do bem. Deixa eu repetir pra vocês. São quatro ovos, um quarto de xilitol, de copo de xilitol. Uma pitadinha de estévia. 200 gramas de chocolate amargo. Uma colher de chá de essência de baunilha. 200 gramas de manteiga. Uma pitadinha de sal. E 15 gramas de whey protein. Massa, tá, gente? Do brownie. Deixa eu provar. Daqui a pouco eu falo os outros ingredientes. Tá linda. Obrigada, Carol. Imagina. Jingle Bells. Que delícia. Muito. Muito. É gostoso. E fica um contraste, né? Do azedinho com o doce. Azedinho com o doce, amei. Oh, delícia. Nossa, amei. Ai, que legal, hein? Pra quem tá de dieta low carb, que não quer curar dieta, isso aqui é um sonho. Hum. Parabéns. Hum. Bom de mara ponta. Amei. Hum. Gente, não esqueça. Tudo isso você encontra no Zafari. Passa lá que você vai gostar. Obrigada, Carol. Obrigada. Nós vamos lá.